Olha, vou mostrar agora, Renato, que um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas, no bairro Costa Rica, aqui na Zona Sul de Teresina. E com ele foi apreendida uma grande quantidade de craque. Vamos ver, vamos acompanhar. Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, em patrulhamento pela Zona Sul de Teresina, conseguiu abordar este homem com essa quantidade de entorpecentes. Renato, informações pela Costa Rica. Noite chuvosa, mas a polícia militar trabalhando sem parar, não dando trégua realmente para esses criminosos. Esse homem está sendo conduzido, agora acusado de tráfico de drogas. Possivelmente, foi encontrado com essa quantidade de droga, até um pouco razoável, a quantidade de 10 reais. E a gente trouxe aqui para a central, para o procedimento que o delegado resolver. Já é conhecido da polícia, da Força Tática? Não, não, não é conhecido, não. Deu trabalho na hora da abordagem, tentou correr? Não. Como foi a situação? Porque a abordagem foi de repente, não deu como ele correr. E a gente abordou e foi encontrado no bolso dele essa quantidade de... Entorpecentes, nos bolsos. Isso, no bolso dele. Então, foi dado ali uma busca. Uma busca pessoal e foi encontrado no bolso dele. Ele estava numa região aqui na Costa Rica, a gente sabe que são nesse horário complicado. Na Costa Rica tem uns pontos de venda de droga. E em um desses pontos a gente fez essa abordagem e conseguiu encontrar essa droga. Não só essa droga, mas essa é uma região que os senhores vêm saturando, né? Positivo. Tanto Costa Rica, como Jerusalém, Vila da Paz, a região toda ali. Esse é um horário que geralmente os universitários vêm pedindo para a Polícia Militar fazer rondas. Esse trabalho, a gente percebe que nesse horário muitos universitários estão chegando em casa, né? Positivo, positivo. E aí a gente intensifica essas rondas também nesse horário, por conta disso aí. Dos universitários que estão chegando no trabalho. E aí fica tanto usuário como traficantes nessa região e os senhores estão limpando, né? Positivo. A intenção é essa. É a ordem do comando, determinação do comando do primeiro batalhão. E a gente está fazendo essas rondas necessárias na área do primeiro batalhão. Olha aí, é impressionante, né? A questão do tráfico. Mas é graças a Deus que a polícia, né? Está trabalhando intensamente nesse combate. Parece que...